Bom dia, meus queridos, meus irmãos. Mais uma manhã que estaremos juntos aqui compartilhando a Palavra de Deus com vocês. O meu desejo é que nesse dia Deus continue te abençoando e que durante os seus afazeres você medite aqui na Palavra de Deus, no devocional, e que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração e que você consiga viver uma vida que você recebeu de Cristo através daquilo que você tem aprendido aqui na Palavra de Deus. Então, mais uma vez, Jesus está aqui no Evangelho de João dizendo eu sou, ou seja, eu sou Deus e eu vim fazer uma obra e eu vou revelar essa obra através da minha confissão. Então, em João 14, versos 6 e versos 7, Jesus diz o seguinte Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai E desde agora vocês o conhecem e têm visto Jesus dirige essa palavra aos seus discípulos Após a ceia, Judas então trai Jesus Sai para trair Jesus, na verdade E ele então inicia um diálogo com seus discípulos Dizendo o que aconteceria nos próximos tempos na vida dele Nos próximos momentos em que ele iria morrer e ressuscitar Iria para o Pai E os discípulos então querem saber, querem entender Para onde ele vai, porque eles queriam segui-lo E Jesus fala então que vai preparar moradas para eles Morada nos céus para eles E Jesus fala então Eu sou o caminho, a verdade e a vida Esse versículo tão conhecido por todos nós Mas afinal, o que é ser o caminho? O que é ser a verdade e ser a vida? Jesus é o caminho Jesus é o caminho significa que ele é o único Que pode nos levar ao Pai Se você quer conhecer a Deus Se você quer ter comunhão com o Pai É única e exclusivamente por meio do Filho Não há outra maneira de nós nos achegarmos a Deus Perceba, irmãos, que muitos se acham filhos de Deus Há pessoas que falam que todos nós somos filhos de Deus Existem pessoas que, de uma certa forma, moralmente Se aparentam ser boas Pessoas que buscam a Deus e a aceitação diante de Deus Pelos seus atos Que acham que o fato de fazer o bem É um sinal de que são filhos de Deus E que podem se achegar diante de Deus Mas não é isso que Jesus está falando aqui Jesus está falando Eu sou o caminho Não existe outro caminho para se achegar ao nosso Pai A não ser por meio de Cristo Mas Jesus diz também que ele é a verdade Hoje nós vivemos num mundo Num momento da história Em que a verdade foi relativizada Ou seja, cada um tem sua própria verdade Acredite no que quiser A minha verdade é diferente da sua Mas Jesus fala que ele é a verdade Não existe outra verdade Porque ele, sendo Deus, revela o próprio Pai Então Jesus é a única verdade É o absoluto Se nós queremos conhecer a verdade Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo Mas Jesus também fala que ele é a própria vida Ele é a própria fonte de vida A própria essência da vida Não há vida fora de Cristo Você crê nisso, meu irmão Você acredita que Jesus é o caminho E você tem trilhado por esse caminho Você acredita que Jesus é a própria verdade E você tem se empenhado em conhecer essa verdade Você acredita que Jesus é a própria vida Que a sua vida veio dele E você vive pra ele, por meio dele Desfrute disso Se alimente dessa verdade Agradeça a Deus Louva ao nosso Deus Porque ele desvendou os seus olhos E permitiu que você conhecesse o caminho A verdade e a vida Desfrute dessa benção Durante esse dia Deus te abençoe E te guarde durante esse dia, meu irmão Um grande abraço e até amanhã E aí Um grande abraço e até amanhã E aí E aí E aí